Se o amor da vida ninguém, fazer o que vem seria, amém Cristiana, maldade, eu faço um recito, amém Mas se você passou, mas já é, amém Amarelo tá cheio, nosso patrão tá perto A vida se honra, as portas se abrindo, as coisas vão acontecer Agradeção não tem, mas isso aqui não seria nada, amém Nosso rap pela minha família, todo sorriso de quem passa o veneno Quando o cristão azul amanhecendo, quando o cristão alheio desagabecendo Quando ele deixa tudo a boa acontecendo, vamos estudar e quem tá vendo A nossa vida é um milagre, não A nossa vida é um milagre, não, só se liga na polícia em vez de que a dor de lajear A nossa situação, o amor da China, nessa vida só não posso evitar A vida que eu quero dia a dia, não pode se pegar Sou apaixonado nessa vida, só não posso me apegar A vida que eu quero dia a dia, não pode se pegar A vida que eu quero dia a dia, não pode se pegar A vida que eu quero dia a dia, não pode se pegar A vida que eu quero dia a dia, não pode se pegar A vida que eu quero dia a dia, não pode se pegar A vida que eu quero dia a dia, não pode se pegar Obrigado.